O Banco de Olhos do Cascabel é o responsável pela captação de córneas em todo o oeste e sudoeste do Paraná. Mas devido a falta de materiais, esse serviço tão importante foi suspenso. É o que você vê na reportagem de Rebeca Branco e Maicon Peregrino. Após um ano e meio esperando, o Rafael conseguiu o transplante de córnea. Um momento que mudou a vida dele para sempre. A gente sabe que a visão é um dos sentidos mais importantes. Então se fica deficiente, fica difícil, é complicado. Então é uma coisa que traz um benefício para muitas pessoas. Devolve a qualidade de vida, devolve a possibilidade da pessoa ter a rotina dela normal, desempenhar os papéis normais, dirigir, ler. O transplante de córnea é o transplante de órgãos mais realizado no mundo e também o de maior sucesso. O Paraná se destaca no Brasil no procedimento, zerando muitas vezes a fila de espera devido ao grande número de doadores. No entanto, nos últimos dias, o cenário tem mudado. No banco de olhos de Cascavel e Maringá, foi suspensa a captação de córneas. Ele precisou fazer a paralisação, uma paralisação temporária, nas suas atividades de captação e preservação de tecidos oculares, por conta de não ter mais o líquido de preservação dessas córneas. Desde o mês de agosto, a Central Estadual de Transplantes não conseguiu mais nos fornecer esse produto. Então, nós não temos como continuar a atividade de captação, por não termos onde armazenar, onde preservar esses tecidos oculares. A falta da captação deve afetar diretamente no tempo de espera na fila. O banco de olhos de Cascavel é responsável pela captação de córneas na região oeste e sudoeste. Com isso, a cidade tornou-se destaque no Paraná, por ser a unidade que mais recebe doações por mês. São pelo menos 40 que contribuem para diminuir a fila de espera, que hoje tem cerca de 250 pessoas na região. A possibilidade é que as filas comecem a aumentar novamente, né? As longas filas voltem a acontecer e os pacientes voltem a aguardar mais tempo pelos transplantes, né? Essa é a nossa preocupação. Por isso que a gente ressalta que essa paralisação esperamos que seja temporária e que o governo do estado consiga resolver isso o quanto antes possível para que a gente possa voltar à nossa atividade de captação. Então, vamos lá.